Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é manda melhor para o mantuã ganhou toque curto na tabela do mantuã vai pro chão vem corinthians de novo tentado fausto vera melhor para o botafogo escorregando por ali não conseguiu fazer um passo para o brilho o botafogo deita agora no contra-ataque o som ouro de hilton está com a bola caiu pediu a falta nada não toma ela o botafogo vamos lá vamos lá vamos lá Tchau. 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 Tchau.